Os pintinhos dizem piu, piu, piu Quando sentem fome, quando sentem frio A galinha busca o maiz e o trigo Lhes dá comida e lhes presta abrigo Debaixo das asas, encorujadinhos Até o outro dia, dormem os pintinhos Os pintinhos dizem piu, piu, piu Quando sentem fome, quando sentem frio A galinha busca o maiz e o trigo Lhes dá comida e lhes presta abrigo Debaixo das asas, encorujadinhos Até o outro dia, dormem os pintinhos